Eu vim aqui pra contar pra você que vai ter desapego no canal. Então, o que você tá esperando? Bem-vindo, eu vou te explicar tudinho pra você participar. Olá, eu sou a Silvia do blog Mulher Mais de 40 e eu estou aqui pra agradecer muito, muito todo mundo que me segue, todo mundo que participa do canal Mulher Mais de 40, dizer que eu estou muito feliz com todo mundo aqui e trouxe para esse momento o primeiro desapego do canal. É uma oportunidade muito boa de eu estar podendo presentear alguém, de poder passar, repassar esses produtos que eu ganho e que acabam não usando e eu não quero que perca validade, eu não quero que produto estrague, que eu jogue fora. A gente tem que pensar de uma forma mais sustentável. Então, a intenção é eu me desapegar de algo que eu não estou utilizando e passar para alguém que vá utilizar ou que essa pessoa não vai utilizar tudo e que ela faça desapegos também, porque não? Vamos desapegar, gente. Eu desapego pra você e você desapega pra alguém e por aí vai. Queria lembrar que os produtos que serão desapegados são produtos lacrados, produtos novos e dentro da validade. Então, vamos dar uma olhadinha em quais são os produtos que eu vou estar desapegando. O primeiro item é esse produto aqui da L'Oreal. é um produto novo, o Idade Expert, anti-linhas finas, textura leve 5 em 1. Corrige linhas finas, reenergiza a pele, reduz imperfeições, hidrata e suaviza e textura leve. Ele é indicado pra idade acima de 35 anos. O outro é esse aqui, o Cravozan, tá? Esse Cravozan, ele é em gel, perióxido de benzoíla 5%, ele é contra cravos e espinhas. Ele é indicado pra adulto e pra crianças acima de 12 anos de idade. O outro produto é esse aqui da Dove, que é o True Tone. É um clareador de axila, ele é um creme noturno. A marca informa que no prazo de 7 dias, se você utilizar 7 noites seguidas, você já começa a ter um clareamento da axila mais visível, você já começa a ter um resultado. Outro produto é o Imecap, que é um produto anti-sinais, é um creme anti-age, reduz e previne as rugas e lias de expressão. Vem com 35 gramas. Tem também uma amostra da Adatina. Essa amostra da Adatina é um concentrado anti-rugas antioxidante, aumenta o colágeno, aumenta a elastina, rugas mais firmeza, anti-envelhecimento. É uma amostra com 5ml. E por último, um protetor labial, manteiga de cacau, da Ricoste. Então esses são os produtos que eu vou estar desapegando e vou deixar aqui embaixo, embaixo do vídeo, eu vou deixar as regras por escrito, mas eu queria já dizer o seguinte. Regra número 1, você precisa ser residente no território nacional. Regra número 2, você precisa estar inscrita no canal Mulher Mais de 40. Se você já é inscrita, então já tem meio caminho andado, mas se não, é só você clicar aqui embaixo, tem um botão vermelho escrito inscrever-se, você clica nele e se inscreve. Terceira e última regra, você vai lá nos comentários aqui embaixo do vídeo e vai escrever, eu quero. E ao lado, você vai colocar o seu e-mail válido para que eu possa fazer contato com você no futuro. Bom, e é só isso. São essas três regrinhas simples para você participar do primeiro desapego do canal. O desapego tem um prazo e o prazo vai ser o seguinte. Começa hoje, dia 1º de fevereiro de 2017 e se encerra no dia 20 de fevereiro de 2017. Dia 20 de fevereiro é uma segunda-feira, é até as 23 horas e 59 minutos. A partir deste horário, eu vou estar fazendo todo o levantamento para saber quem será a escolhida para ganhar o desapego. Te convido a assistir, através do Stories lá no Instagram, como que eu vou fazer o processo de seleção e de escolha da pessoa que vai ganhar esse kit. Eu vou deixar aqui na tela qual é o meu Instagram, que é arroba mais underline de underline 40. Você acompanha no horário da noite do dia seguinte, ou seja, no dia 21 à noite. Eu vou estar fazendo uma transmissão ao vivo lá no Stories para você estar acompanhando e estar verificando quem vai ser a pessoa sorteada. Boa sorte para você. Não deixe de participar. Novos desapegos virão. Vou partilhar com quem está sempre partilhando ideias, que está sempre aí do outro lado assistindo, curtindo, se inscrevendo no canal. É uma forma de eu agradecer a sua participação aqui comigo e saber que tem mais gente do outro lado que torce e que curte e que acompanha o canal Mulher Mais de 40. Então, participe. Espero vocês. Chame as amigas. Compartilhe esse vídeo. Passa para elas, para elas também participarem. Quanto mais gente, mais desapego a gente vai estar fazendo. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo. Boa sorte e até o dia 20. Tchau, tchau. Tchau, tchau.